As indicadas para o prêmio de melhor atriz desta edição do Oscar se preparam para o grande dia. Cate Blanchett é a favorita para levar para casa a estatueta pelo papel de socialite que perdeu tudo em Blue Jasmine. A australiana já conseguiu BAFTA e o Globo de Ouro pela atuação no filme. A britânica Judy Dance também se destaca com a emotiva interpretação no drama familiar irlandês Filomena. Sandra Bullock é indicada pelo trabalho na Odissé Espacial Gravidade. Alguns acreditam que ela pode ser a grande surpresa da noite. Amy Adams quer somar um Oscar a seu Globo de Ouro pela participação em Trapassa. Já Meryl Streep esquenta a disputa com o papel em Álbum de Família. Aos 64 anos, ela foi indicada 18 vezes ao prêmio da Academia. Em casa, a atriz já guarda três estatuetas. O suspense para saber qual dessas talentosas atrizes vai levar o prêmio termina no domingo.